O que é o Tiago Nogueira? 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 O trabalho da Rosana trata de questões sociais, éticas e questões de gênero, especialmente relacionadas à posição da mulher negra na sociedade brasileira e também sobre a violência sofrida por essa população. Há muitos anos a Rosana nos ajuda a fazer uma leitura crítica e fundamental, uma espécie de revisão histórica mesmo das nossas imagens de escravidão. Eu me lembro, acho que no ano passado, se não me engano, Rosana, de ter visto a sua exposição retrospectiva na Pinacoteca, que foi muito emocionante. Então é um privilégio realmente ter a Rosana aqui. Essa mesa tem a participação e a mediação da professora, filósofa e diretora do Instituto de Justiça Social da Universidade de British Columbia, Denise Ferreira da Silvia. Denise, muito obrigado também por ter encontrado espaço na sua agenda tão atribulada para participar dessa mesa. A Denise tem um trabalho também muito longo, consistente, que investiga poéticas feministas negras e também trata de questões éticas do nosso mundo contemporâneo e global, com um histórico de combate muito grande à subjugação dos povos indígenas e dos povos negros. É autora do livro Toward a Global Idea of Race, entre outras publicações e outros textos também muito importantes. Essa mesa também comemora o lançamento da revista Zoom, do número 19 da revista, que acaba de chegar aqui às minhas mãos. É a primeira, não sou muito bom aqui acertar a câmera, mas é o primeiro exemplar que saiu da gráfica, com essa capa bastante poderosa da artista Geviana, uma artista maranhense, uma jovem artista maranhense. E a edição conta com muitos artigos e muitas conversas sobre fotografia, mas conta especialmente com uma participação muito especial da Rosana, que desenvolveu um ensaio que é a abertura aqui da revista, chamado Natureza Brasileira, e que é um ensaio especial e que também circula numa versão de pôster para os assinantes da revista. A revista tem ainda, só para mencionar muito rapidamente alguns dos nomes dessa edição, tem um artigo sobre a obra da Tereza Margores, artista mexicana, junto com, que na verdade faz uma dupla com o escritor Mário Bilatim, tem fotografias do fotógrafo chinês Heng Hang, tem uma matéria muito interessante organizada pela curadora indígena Naime Terena sobre produtores visuais, de imagem indígenas, cineastas, fotógrafos, artistas, que trabalham também com colagem, então que inclui a Salissa Rosa, o Ascuri, o coletivo Ascuri, Denilson Baniwa, Edgar Canaico, Emerson Uira, Jaider Esbel, Moara Brasil, Olinda Tupinambá e muitos outros artistas indígenas. Tem uma matéria mais densa com a Rosana, apresentada pela professora Renata Felinto, tem um texto sobre o trabalho da artista Carmen Winand, tem uma ótima discussão também sobre o filme musical, aquela mega produção da Beyoncé, feita pelos professores José Messias e Kenia Freitas, tem uma matéria sobre imagens digitais e vigilância, feita pelo professor inglês Julian Stalabras, tem um ensaio com o fotógrafo Richard Moss, tem artigos sobre a artista Ana Mendieta, e tem também textos clássicos e textos históricos, como uma tradução de textos do Man Ray, e um texto que revê o legado da Câmara Clara, é um livro muito importante para a história da fotografia, escrito pelo Roland Barth, que completa 40 anos esse ano, então é uma revista pequena, mas cheia de conteúdo, e que a gente lança hoje. Então, para não delongar aqui mais e tirar tempo das nossas convidadas ilustres, eu queria muito agradecer a presença delas, agradecer também a presença da Thalita e da Paloma, que são as nossas intérpretes de Libras aqui no festival, e agradecer especialmente também a audiência de vocês, e dizer que vocês podem mandar perguntas aí no chat, que no final da conversa, um pouco a longo também da conversa, a Denise vai se encarregar de colocá-las para a Rosana também. É isso, muitíssimo obrigado e boa conversa para todos nós. Obrigado. Uau! E você, Rosane? Já posso entrar ótimo, hoje eu estou tomando banho da tecnologia, gente. Então, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo, gostaria de agradecer ao Azul pelo convite, ao Tiago pelas palavras para lá de generosas, e dizer que é uma honra estar aqui nessa conversa com a Denise Ferreira da Silva, que eu já conheço os textos, mas não conhecia a pessoa, né? A gente estava, estamos nos conhecendo, assim, só pela telinha, mas já é alguma coisa, né? Já fico com o convite para a Denise, quando vier a São Paulo, para um café. Então, eu agradeço muitíssimo a vocês, e eu vou falar um pouco das imagens, eu fiz um recorte, eu sou, principalmente, eu sou uma artista visual, que pensa, trabalha, escrevo também, faço as minhas escritas, eu faço as minhas reflexões também pela palavra, mas eu sou uma pessoa da imagem, completamente da imagem. Então, eu separei algumas imagens para nós discutirmos, e para, inclusive, discutirmos esse trabalho, que está na Zoom, que foi um desafio bastante interessante, bastante grande, que, inclusive, abriu uma janela interessante, já para uma próxima série que eu estou pretendendo, né? Eu começo com esse convite da Zoom, depois eu percebi a potência que está vindo aí desse trabalho, e já vou fazer uma próxima série, com esse nome de Natureza Brasileira, com Z, com Z mesmo, porque tem algumas questões que já vêm me incomodando, e que eu quero desenvolver. Mas, para começar, então, eu vou pedir para o Fábio passar já para a primeira imagem. Vamos ver, Fábio. Nós estamos aqui... Isso, já vamos para a imagem mesmo, Fábio, por favor, para a primeira. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu uso imagens, imagens, comecei utilizando imagens de arquivo, do meu arquivo familiar, para tentar, a partir do microcosmo da família, tentar entender um pouco desse macrocosmo, que é o Brasil. Mas, a partir, obviamente, de um determinado momento, eu troco essas imagens, tenho que expandir a minha pesquisa, e eu vou fazer, primeiramente, uma pesquisa sobre imagens escravizadas, principalmente a das amas. E, nesse percurso, quando eu sou pesquisando, uma coisa vai me chamando a atenção, que são os cartões postais. Os cartões postais, que é bom falar do Brasil, e também algumas imagens ligadas ao racismo científico. Então, basicamente, eu diria que nos meus últimos 10 anos de trabalho, eu venho com duas vertentes, uma que eu já desenvolvi mais, que é a questão do racismo científico, como esse racismo científico, que foi política de Estado, inclusive, e depois foi barrido para debaixo do tapete, fingimos, enquanto país, que isso não aconteceu, mas como esse racismo científico norteou pela política de embranquecimento, ajudou a nortear essa política de embranquecimento, e tornou corpos negros sem valor, retirou a subjetividade desses corpos, a ponto, animalizou esses corpos, a ponto de a gente ver esse genocídio que está acontecendo contra a população negra, e não há uma movimentação grande no país, parece que é uma coisa normal. Então, um dos pontos que tem me chamado é como o racismo científico colaborou através de imagem nesse panorama que nós temos hoje. Mas tem uma outra vertente que eu não trabalhei ainda, que eu estou começando a trabalhar agora, que, com maior profundidade, que é a questão da natureza, é a questão dos cartões postais. Então, aqui a gente tem um cartão postal, esse do Mark Ferrez, que essa figura já aparece bastante no meu trabalho, mas, a partir de uns anos, eu tenho olhado também essa ideia do Brasil como um paraíso tropical, e essa montagem, através da imagem, do país, dessa ideia de paraíso tropical. E o que me chama muita atenção é que o Brasil é um país que foi visto, ele foi fotografado, ele foi desenhado por homens brancos, europeus, para pessoas europeias. Essas imagens eram enviadas para lá. A gente tem um trecho já bastante famoso de um anúncio do cristiano Silva, fotógrafo, ele diz, temos cartões postais, coisa muito própria para quem se retira para a Europa. Então, o Brasil é um país que as suas imagens, as imagens do país e da população já passam por esse filtro, são enviadas para a Europa, e depois o Brasil compra essa ideia, compra essas imagens de volta. Eu estou me perguntando muito como é que um país compra, sem um olhar crítico, sem um pensamento em cima, essas imagens de volta. Então, essa é uma delas, por exemplo, o Mark Ferrez. Vamos para a próxima, Fábio? Uma outra, de um outro cartão postal, também do Mark Ferrez, 1885. Vamos para a próxima? E a somatória dessa ideia de imagem, de flora, fauna, gente como um imenso armazém, essa ideia que foi construída e que está até hoje, do Brasil como um imenso armazém, onde gentes, algumas das gentes, da fauna, da flora, estão aqui para serem exploradas, tem permeado muito a minha pesquisa nos últimos anos. Eu tenho usado imagens da botânica, como o Flora Brasília, que é esse do Rene, que está aí. Vamos para a próxima? Aqui uma imagem para vocês terem ideia, desses livros. São ilustrações botânicas mesmo, que me chamam muita atenção, e que eu tenho procurado explorar junto também com essa mercantilização da natureza também, junto com a questão dos corpos, dos corpos notadamente negros e indígenas. Vamos para a próxima, Fábio. Aqui um exemplo de uso, no Adão e Eva no Paraíso Brasileiro, essa série que é irônica, Adão e Eva no Paraíso, Paraíso para quem? Então já essa ideia de ironia que tem permeado também muito no trabalho das sombras, essa ideia de sombras de pessoas, sombras de cidadão. E aí uma imagem daquele livro que vocês viram. Vamos para a próxima, Fábio, por favor. Mais uma, As Filhas de Eva. Essa é uma série relativamente grande. Vamos para a próxima? Aqui um detalhe. Essa série é uma série interessante, porque as figuras, à medida que a série foi crescendo, as figuras foram desaparecendo atrás dessas imagens da Flora. A Flora vai tomando proporção e corpo, e as imagens vão desaparecendo por trás da Flora. A última imagem da série, a gente praticava... O Fábio é rápido mesmo. A última imagem da série, a gente praticamente não vê mais a figura, a gente só vê a Flora. Só tem um pequeno índice da figura, tá? Vamos, Fábio, por favor? Aqui só para vocês verem, eu vou localizar, quem não conhece tão bem o meu trabalho, a questão da vertente científica, do racismo científico, melhor dizendo, né? Do racismo científico, que eu vou explorar principalmente nesse livro de artista, que é o História Natural, História com dois pontos de interrogação, como se escreve em língua espanhola. Então, mesmo porque nada menos natural do que essa ideia de história natural, né? Essa história que foi forjada, essa história que é política, essa falácia que nós temos de que a ciência é neutra, né? A ciência nunca foi neutra. A ciência nunca foi neutra. Essa é que é a grande verdade. Então, nada menos natural que essa história. A gente pode ir para o próximo? E no História Natural, é um livro que eu vou olhar com mais atenção, a questão do racismo científico, e ele tem essa abertura, né? Que é o progresso das nações, a salvação das almas, o amor pela ciência. Eu fiquei pensando muito, estudando muito, pensando em frases que pudessem resumir essa questão dessa empresa colonial, né? Que isso era uma verdadeira empresa, essa questão da exploração de corpos, de fauna, de flora. E cheguei nessas três frases, o progresso das nações. Eu não invado outros países, né? Eu levo o progresso, a salvação das almas. Eu não mato, eu salvo as almas, mas eu converto. E o amor pela ciência, eu não classifico, porque a classificação me ajuda também nesse processo de exploração. Eu classifico porque eu amo a ciência, né? Então, o História Natural, um livro que ele vai trabalhar naquela vertente que eu falei do racismo científico. Vamos para o próximo, Fábio? As gentes, né? Eu vou passando, só para quem realmente, para dar uma ideia de quem não conhece essas imagens, para eu não entrar de sola no que eu vou discutir. A próxima. Essa é uma imagem de abrir, então a gente tem uma questão da tecnologia. De um lado, a mesma tecnologia que permite o mapeamento do mundo pela primeira vez, com uma certa precisão, aliás, com bastante precisão. Vamos para a próxima, por favor? Danisso, que é a planta do Brooks, né? Dando essa questão também da escravização. Talvez a tecnologia que permite o conhecimento do mundo vai fazer também com que a gente tenha essa questão do comércio das pessoas, né? Vamos para a próxima? E aqui eu gostaria que vocês, a partir daqui, começassem a prestar muita atenção, porque eu vou trabalhar a partir da série do Paraíso Tropical, de 2017, e eu vou trabalhar muito essa ideia dessa... Aqui, sim, eu começo com um dos cartões postais, com essa ideia dessa formação desse paraíso tropical que foi vendido, essa ideia, essa criação de imagens do Brasil como um país sem conflito, como um verdadeiro paraíso, e que é vendida, ela é muito fabricada, ela é para fora e depois nós compramos de volta, e isso vai ajudar, inclusive na formação de várias políticas e de várias ideologias que vão permear o país durante muito tempo, né? Essa ideia de paraíso, de beleza, de natureza exuberante, né? Vamos para a próxima, por favor? Mais uma da série Paraíso Tropical. Vamos para a próxima, por favor? aí eu levo essa série, por exemplo, ela não fica só no papel, eu levo ela para o tecido também, né? A paraíso tropical, ela é meio uma junção em determinado momento de índices científicos e dessa ideia de formação desse país, né? Dessa natureza exuberante. Vamos para a próxima. E aqui é uma outra série, A Geometria Brasileira, que aqui começa a ser bastante, começa a mudar um pouquinho a diretriz do meu trabalho, que vai chegar nesse trabalho que eu fiz para a Zoom, né? Nesse projeto que eu fiz para o Roreira Salles. Eu vou me aprofundando cada vez mais numa ideia de natureza também, mas eu começo a olhar outros aspectos do país, de formação também cultural para o país, não só de uma ideia de formação do paraíso de fora, mas também de uma ideia cultural e de uma tentativa de alavancar por determinados grupos que vão ser muito ativos na arte brasileira, principalmente na década de 50, 60 do século passado, uma ideia de geometria como uma geometrização, como uma questão do movimento artístico vindo de fora e adotado de maneira muito crua, sem grandes reflexões, mas que vai ser encampado pelo país, um movimento muito pequeno, na realidade, um movimento, se a gente pensar, a extensão do país e a riqueza cultural é um movimento muito pequeno, formado por um grupo pequeno de artistas, mas que num determinado momento é visto como uma vocação brasileira, a questão da vocação, da tal da vocação brasileira para a geometria. Mas qual geometria? Não foi olhar a questão indígena, que havia uma geometria indígena, uma geometria negra, também não foi pensar, então qual geometria a gente está falando? E quando eu olho muito essa questão da geometria, do período geométrico na arte brasileira, me parece que é uma ideia meio de fazer o país como se o país pudesse avançar bacanetada, vamos dizer assim, na produção dessas obras, como se a gente tirasse o Brasil de um determinado atraso e colocássemos dentro de uma esfera internacional, que está acontecendo, um momento internacional que está acontecendo, e dissessemos, nós também somos modernos, nós não somos aquele país do passado, nós não somos aquele país, nós estamos nessa corrente internacional. Mas para isso, quem fica de fora, me chamava muito a atenção, quem fica de fora nesse olhar, nessa visão do país, os de sempre, os escravizados, os indígenas e a própria natureza, porque eu estou pensando para onde esse grupo de artistas, por exemplo, estava olhando, para onde eles olhavam quando olhavam para a natureza, que é pujante, e querendo ou não, a Arara está lá, a nossa discussão, o que nós vamos fazer com isso enquanto país, como é que a gente lida com esse patrimônio, e não a negação dele, não a ideia de que formas geométricas e abstratas, por exemplo, pudessem suplantar 300, 400, 500 anos de atraso, e imediatamente colocasse o Brasil na modernidade. Então, esse é um trabalho que eu faço fora do país, são reflexões que acontecem quando eu estou em viagem, eu estou nos Estados Unidos nesse momento, trabalhando na Colgate University, é bem maior, bem mais longa a questão desse trabalho, mas como eu tenho só meia hora, hoje eu vou dando uns pequenos saltos, tá? Então, se for a próxima série, mais um da série, esses imagens sempre com cores muito fortes, né? Essa ideia do tropical que vem, o que é o tropical, né? Porque às vezes ele aparece com cores tão fortes, enfim, mais uma, por favor. E aqui ele, ele é uma junção, chega uma junção do paraíso tropical com a geometria brasileira. E eu faço essa brincadeira, vamos dizer assim, a geometria brasileira chega ao paraíso tropical, né? Então, essa discussão de paraíso estético, de paraíso tropical, é uma série que eu estou fazendo até hoje, é uma série que eu gosto muito, ela me encanta, acho que talvez pela primeira vez eu uso realmente bastante cor, também é bastante cor já, mas ao mesmo tempo, essa é uma série que vai me despertando também a questão de olhar um pouco mais de atenção para a natureza. Vamos para a próxima, mais uma, de olhar para esses grupos, para tudo isso que fica de fora numa definição de Brasil, o Brasil está em uma questão, é uma questão muito esquizofrênica com a natureza, esquizofrênico mesmo, no sentido de, por exemplo, louvar a natureza, as belezas do país tropical, da natureza pujando, mas ao menos derruba tudo e bota pasta. Então, derruba tudo, então, e bota pasta, porque a ideia é essa, inclusive de mato, de uma natureza vista não com todo o potencial que ela tem a oferecer, mas uma ideia de que ela tem que ser domada, ela tem que ser civilizada, ela tem que ser colocada dentro dessas caixinhas. Então, a ideia de natureza começa a se desenvolver melhor, vamos ver a próxima, Fábio? Na realidade, eu estou fazendo um trabalho, um projeto que é para o ano que vem, que é só, que é muito mais focado na natureza. Vamos para a próxima. E aqui, para o projeto do Zoom, de fato, deixa a natureza dar uma estourada e vou começar a olhar algumas questões relativas a esse olhar predatório em relação à natureza, mas é um olhar predatório que é em relação à natureza e em relação a alguns corpos. Existem relações também que são feitas na sociedade brasileira entre natureza como uma coisa primitiva, selvagem e que, portanto, tem que ser dominada, tem que ser abafada, tem que ser, muitas vezes, destruída para que o progresso venha. E a ideia daqueles, dos corpos também, ou dos grupos que são mais ligados à natureza e que são vistos da mesma maneira, vistos também como primitivos, como corpos que são indesejáveis e que têm também de ser dominados ou têm que ser objetificados para que o Brasil, para que, finalmente, o progresso venha. Se o progresso não veio na geometria brasileira como passa de mágica dizendo, através da arte, olha, nós somos modernos e já estamos inseridos nesse mundo global, talvez ele venha derrubada para alguns grupos dessa natureza, né? Então, eu venho olhando com muito mais atenção para essa questão da natureza e esse trabalho do Moreira Salles me permitiu agora, para o Zoom, expandir um pouco mais esse olhar e juntar com outras questões. Então, vamos para o próximo, por favor? Aqui, vocês estão vendo as pranchas individualizadas porque o ensaio, como foi dito, e eu fiz 16 imagens, dois grupos de oito, para fazer o pôster que o Tiago falou que veio encartado na revista para os assinantes, né? E foi muito legal essa experiência. Vamos para o próximo? Porque o próprio princípio de gráfica que eu não conhecia fez com que algumas, para que se encaixasse no caderno, algumas imagens como o Tiago quando abriu a revista mostrou, elas tivessem que ser colocadas de cabeça para baixo. Então, uma ideia já do mundo de cabeça para baixo, se é que algum dia o Brasil não esteve de cabeça para baixo, mas a ideia é do mundo de cabeça para baixo e desse momento horrível, parece que as coisas estão cada vez mais acentuadas, e esse natureza com Z, o nome do trabalho é esse, natureza brasileira, né? Perdão, natureza é com Z mesmo, brasileira com Z, né? De exportação, né? E essas permanências no tempo, né? Que acontecem, né? Para a população, para determinados grupos, né? Então, isso me deu, essa coisa de ter que virar a imagem, às vezes, de cabeça para baixo, modificar o sentido, rotacionar, fez com que eu pudesse explorar de maneira um pouco mais aprofundada algumas questões que já estavam aqui me cutucando. Vamos para a próxima? Como essa coisa desses subempregos, dessas desvalorizações, né? Isso que já vinha, na realidade, é bem crescendo, né? Isso já vem vindo como uma roda, né? Já vem vindo do passado e a gente vai cada vez mais se enredando nisso. Vamos para a próxima, por favor? Acho que essa imagem é uma imagem que eu gosto bastante, né? Essas coisas penduradas, eu não gosto nem de falar muito dela, porque eu acho que ela já tem força suficiente, ela já fala por si. Vamos para a próxima? E essa aqui é o primeiro quarto, vamos dizer assim, do pôster, do primeiro grupo de quatro que eu fiz, e que começa essa coisa dessa natureza brasileira, mas que é um jogo de palavras, qual a natureza brasileira? E aqui eu não estou pensando na natureza só a flora, mas a ideia de natureza do brasileiro, então qual é a natureza brasileira? Esse povo cordial que foi vendido através das imagens do paraíso tropical, qual a natureza do brasileiro? Que povo é? Que natureza é essa desse povo, né? Que se vende, que vende todas as suas riquezas, que aceita a morte de outros como se fosse a coisa mais normal do mundo? Que natureza é essa? Então, eu começo a inquirir, quando comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a perceber que ele tem esse potencial de que natureza é essa? Que sociedade que nós formamos? Vamos para o próximo? Aqui mais uma imagem do natureza, do primeiro quarto do pôster, né? Do natureza brasileiro, onde entram também as imagens científicas, né? E os raios-x é como se eu quisesse agora sair da superfície e cada vez mais aprofundar esse corte, né? Esse olhar para dentro dessa natureza ao mesmo tempo. Natureza que se destrói, física e natureza interna do ser. Como é o próximo? Aqui, né? Como fica o pôster, né? E é legal porque o pôster, quando ele entra, né? A pessoa, a Elisa entrou em contato comigo, né? Daí ele falou, olha, para entrar do jeito que você quer, a primeira imagem vai entrar de cabeça para baixo. Então, põe-se, que fique, que fique de cabeça para baixo, porque esse mundo é o mundo, né? De cabeça para baixo. Então, essa coisa tem que rotacionar a imagem, modificar, ela vai fazendo com que o trabalho vá ganhando outras leituras que me agradam muito, né? E pela primeira vez eu consegui, primeiro, crescer, o tamanho do trabalho, colocar texto, esse é meio uma somatória, na realidade, dos trabalhos que vinham anteriormente, né? Do paraíso tropical, quando aparecem as brumélias, né? Do geometria brasileira, da história natural, ele vai que, somando, é processo de artista, né? Ele vai somando, ele vai trazendo, ele vai, então, ao mesmo tempo, ele vai também abrir por outros caminhos, caminhos que são, para mim, bastante interessantes, que eu quero olhar mais essa relação também entre racismo e essa depredação da natureza, esse olhar para determinados povos como primitivos, assim como a natureza é uma coisa primitiva também, então, por exemplo, mato, né? Não é mata, no Brasil se fala muitas vezes como matou, ou com um, então mata quem quer para ser botado abaixo, bota abaixo, quer para o boi passar, agora está até o boi bombeiro, né? Essa figura, bota abaixo para o boi pastar, então, que país é esse? Que natureza é essa nossa? Em todos os sentidos? Vamos para mais uma, Fábio, esse é o verso do pôster, né? Então, como é pôster, ele está com aquela coisa, ele vem dobradinho e depois a gente vai desdobrando e ele vai se mostrando, ele vai abrindo, e isso me chamou muita atenção também para fazer esse trabalho, as coisas que ficam disfarçadas, né? No Brasil, que ultimamente nem disfarçadas mais, a gente já perdeu com dor mesmo, mas, enfim, com essa arma debaixo dessa raia que está em cima desse azulejo, então, vira uma mistura de imagens, de referências, ou esse passarinho também em cima da mesma área, então, você parece que é dobrado e vai se desdobrando, que eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, é um momento, apesar de todos os horrores, mas ele tem uma positividade, nós estamos, é como se nós estivéssemos desdobrando essas camadas e vendo quem nós somos de fato, vendo a nossa natureza. Isso não deixa de ser uma vantagem também, porque aquilo que não se conhece não pode ser combatido. Durante muito tempo nós não lidamos como deveríamos com o racismo, com várias questões, porque não existia, não existe, se não existe, você não cuida, não é assim, se não é detectado, quer dizer, obviamente sempre existiu, mas na natureza brasileira, a primeira natureza brasileira, não permitia, imagina, nós somos tão cordiais, nós vivemos num paraíso, isso não existe, agora é como se estivesse se desdobrando como as imagens que vêm dobradas nesse pôster e vêm abrindo e trazendo de fato essa natureza brasileira. Enfim, isso é só um começo de uma pesquisa, eu estou ainda com a cabeça muito pensando, ainda rodando, porque são coisas novas que se abrem, mas eu queria trazer nesse momento para essa discussão esses novos rumos, essas novas possibilidades e falar um pouquinho desse trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos anos com essas imagens, as reflexões que eu tenho tido e que vêm através delas. Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês, agradeço. Está liberado? Oi, boa noite, boa noite a todas. Eu gostaria primeiro de agradecer a Tiago Nogueira pelo convite e também pela introdução generosa. É uma honra e um prazer enorme ter a oportunidade de conversar com a Rosana Paulino, uma das artistas mais importantes da arte contemporânea global e, com certeza, da cena artística brasileira. Foi fantástico. Rosana, você deu essa overview do seu trabalho chegando até a esse momento. Mas eu estou pensando que o tema da nossa conversa é a história, a quem pertence à história. Eu acho que a forma, esse novo trabalho que você apresentou agora, esse trabalho que vai se desdobrar do trabalho publicado na revista Zoom, chega exatamente ao cerne dessa questão, a quem pertence à história do Brasil, que natureza é essa que se desdobra. E eu quero voltar a essa pergunta, mas eu tenho umas outras coisas que eu quero te perguntar, porque eu tenho essa oportunidade, então, e eu adoro conversar com artista, eu adoro ver artista falando de seu trabalho, então eu vou tirar vantagem com o peça desse privilégio. Então, as minhas questões para você, elas estão em torno de um conceito que a gente sabe e está no seu trabalho, um conceito que é fundamental para a história, que é o tempo e a temporalidade, as temporalidades. E eu vou confessar que por trás da minha pergunta tem aquela ideia de Walter Benjamin sobre a força crítica, a força crítica política da imagem e do imagiar. E o seu trabalho, como ele endereça, como ele atenta à história brasileira e essas temporalidades imagiadas e intervêm ali, para mim, é assim, não é que seja, não é um exemplo, mas é uma indicação da força que as imagens têm. E, em particular, o que também está por trás das minhas perguntas, mas eu vou te falar agora, porque aí depois a gente volta para isso no final, é um pouco essa coisa que você tem daquilo que não cabe, daquilo que não cabe, mas ao mesmo tempo está ali, então esse excesso e essa violência sobre a qual você está sempre lá e agora eu estou vendo mais explicitamente nesse trabalho mais recente. Então, esse é o pano de fundo, é o que está assim, por trás da minha cabeça. Mas como o nosso tema é história, eu quero começar um pouco com a história e dizer que o seu trabalho me emociona por várias razões. Uma delas tem a ver com o fato de que eu me encontro nele de alguma forma. Não pelas razões óbvias, mas porque o seu trabalho me remete a um momento, a um momento nos anos 80 e a questões relacionadas àquele momento na história do Brasil e tem a ver com a crítica da nacionalidade, o discurso racial e a sua apresentação da figura da mulher negra também me me traz de volta esse momento. E eu devo falar, eu saí do Brasil em 92, então, a década de 80 foi a minha última década morando no Brasil, embora eu tenha voltado sempre, todos os anos. Então, eu gostaria de começar por essa história, um pouquinho pela, um pouquinho, gostaria de saber um pouco, que você falasse um pouco sobre aquele momento, principalmente, eu estou pensando mais ainda na segunda metade dos anos 80 e é, só essa pergunta geral, tem uma outra pergunta mais específica, mas fala para a gente o seu trabalho, quais eram as suas preocupações. Se for na quadra da década, bom, primeiro, eu agradeço você, Denise, por trazer o tema, né, com o que eu vou falando e eu acabo achando que está tão dentro do trabalho essa questão da história, já que às vezes eu até esqueço de chamar, mas colocar realmente em primeiro plano. Na realidade, na primeira, nessa, na década de 80, eu era, eu não estava ainda exatamente, vamos dizer assim, com os olhos abertos, eu estava com vinte e poucos anos, eu vou começar mesmo a refletir de forma mais pesada a partir dos 27, mais ou menos, que aí já está 90, então, eu já sou um pouco mais para cá, nesse sentido, né, de temporal, né, de temporalidade. Então, nesse primeiro momento que você coloca, né, eu lembro que eu vi, quando eu estava na universidade, trazendo um pouco mais para cá, era o momento dos caras pintadas, era o momento do Collor, era o momento do, toda essa turbulência que o país passou, e que eu percebia por incrível, pode, eu não sei se eu era um pouco madura demais na época, eu comecei a trabalhar muito cedo também, mas quando teve o impeachment do Collor, né, obviamente, mereceu, aquela figura também é outro, né, outro momento horrível da história, mas eu já tinha ali uma preocupação, eu já percebi uma coisa que me deu medo para o futuro, que foi o fato de eu ter percebido da Rede Globo fazer primeiro e desfazer depois, porque foi uma figura que ele, ninguém conhecia, o cara era governador de Maceió, né, foi governador de Maceió, não era uma pessoa conhecida, de repente o cara surge do nada como o caçador do Marajás, né, então, aquela coisa me chamou a atenção no sentido de, do poder da imprensa de fazer e depois, quando ele deixa de atender a determinados interesses, desfazer também, isso não quer dizer que seja um, fosse uma boa coisa, não era absolutamente, mas eu comecei a temer pelo futuro, que eu pensei, mas você faz assim agora? cara, vai fazer lá na frente de novo, pode fazer em qualquer momento, e ali eu tinha percebido talvez uma certa fragilidade dessa, da questão democrática que aconteceu com a Junta depois, né, então, nesse momento, eu me lembro que, eu não acompanhei as passeatas porque eu trabalhava, eu tinha uma agenda que era trabalho e universidade ao mesmo tempo, né, trabalhava dentro da universidade para conseguir me manter, mas eu me lembro que eu via os meus amigos e ninguém questionava isso, não foi a gente, mas será que, será que eu estou muito pessimista em relação a esse país ou será que ninguém está enxergando que foi uma coisa feita e que agora está sendo desfeita, né, porque obviamente mereceu e tinha que ser vaído dali, mas o que chama atenção, porque eu falei, é isso, né, esse poder, essa manipulação da mídia e que me deixou com muito medo, né, eu falei, lá na FIIs é um precedente, nesse sentido, muito perigoso, não o precedente do impeachment, mas o precedente de alguém que é totalmente construído e depois, quando não interessa, mas tira, ou pior, quando qualquer um que não interesse, qualquer um que não interesse, você abriu o precedente de maneira que isso pode, a manipulação e a gente não precisa nem falar, o buraco em que nós nos metemos e que na realidade já tinha sido começado lá atrás. Então, essa questão, essa linha de tempo, eu não consigo pensar no tempo como uma linha contínua, eu penso muito o tempo como, muito mais como uma coisa que vai, como uma coisa, uma temporalidade mais circular, como se essa bola já estivesse cantada ou como, não sei, eu acho que talvez venha de uma, da própria educação no meio do que eu fui criada, que é uma maneira diferente, né, de pensar o tempo, de pensar as relações entre as pessoas e cada vez eu estou começando a envelhecer e isso está sendo uma bênção porque eu começo a ver agora como essa matriz africana, mesmo a família não ser uma família de terreiro, mas como isso me moldou também a pensar outras relações, como temporalidade, de como espacialidade, como enfim, né, não, exatamente, então eu vejo, né, a matriz, a matriz africana, mas quando eu estava falando dos anos 80, eu estava pensando numa outra, uma outra herança, mais ou menos assim, que é do movimento negro dos anos 80, então é aí que eu me encontro, é, eu sei, eu sei que você é muito mais jovem, mais, mas por isso, eu participei das faciadas, principalmente em 88, eu fui, eu tenho a mojila nas costas e fui, foi minha primeira, talvez, minha primeira experiência mesmo assim, política, mas ela foi aí. Não, mas para mim é incrível como, como aquele momento volta no seu trabalho, não como uma narrativa daquele momento, mas na verdade como uma, com imagens, através de imagens que estão fazendo aquele trabalho político, por isso que eu estava, eu queria chegar ali, mas, mas claro, você cresceu, né, assim, dentro desse ambiente que é incrível, mas eu vou, eu tenho uma pergunta mais específica sobre o tempo, e é ótimo que você falou sobre ela, mas antes eu queria falar sobre a mulher negra, porque eu acho que ela é uma figura muito importante, mas ela não aparece, pelo menos eu não, eu não a vejo, no seu trabalho, de novo, dessa forma óbvia, né, que a gente vai falar, ah, mulher negra, tá, aqui vai a mulher negra, aqui é ela, tá vendo ela, na verdade eu acho que ela aparece, ela, para mim ela aparece, ela aparece no cuidado, não sei se é cuidado, resguardo, ou reparo, que eu vejo, né, no seu trabalho com as imagens, como, eu estou pensando na parede da memória, e até, e até na geometria, até na apresentação dessa violência, tem um cuidado, um resguardo, e um reparo, então, eu gostaria de ouvir, você fala um pouco, pensando na temporalidade, né, nesse tempo, e como é que, como é que se conecta, né, o tempo, e essa temporalidade circular, que você fala, e eu não sei, eu sei se você, o que você acha de eu sentir esse cuidado, que para mim, porque para mim, eles três acontecem ao mesmo tempo, né, e apontando para o futuro e para o passado, você faz uma coisa, fala mais sobre. esse cuidado, ele está lá mesmo, né, ele está lá, porque de repente eu poderia estar lidando com uma bisavó, entendeu, é esse não saber, é que faz com, eu converso com as imagens, é como se fosse na minha família, entendeu, poderia ser uma bisavó, poderia ser uma pessoa conhecida, então, eu acho que esse cuidado, primeiro, tem que ter cuidado com a questão da própria imagem, eu tenho um olhar, para a imagem, por mais que a gente saiba o que, como a imagem, por mais que a gente saiba, por exemplo, eu fiz fotografia, obviamente, comecei a estudar fotografia analógica, né, então, quando você faz a revelação da imagem, a gente sabe exatamente que é uma reação química, que eu saio de prata, darará, a gente sabe tudo isso, mas, a primeira vez que eu vi uma imagem aparecendo, eu quase desmaiei, porque era mágico, é, você olha ali, e a cada imagem vem vindo, né, ela vem vindo, então, para mim, essas imagens, elas têm uma força ainda, é como se elas ainda retivessem um pouco da, da alma mesmo, talvez eu possa falar assim, dessas pessoas, então, eu devo respeito a essas imagens, eu devo respeito às imagens, primeiro, porque poderia ser alguém na minha família, eu devo respeito às imagens, porque é como se elas, por mais que eu saiba, eu sou uma pessoa que é muito ligada em ciência, principalmente em biologia, eu cheguei a entrar na biologia, desisti para fazer artes, mas, por mais que eu saiba, eu não consigo olhar essas imagens antigas, sem dialogar com elas, como se ainda estivesse, como se ainda estivesse um resquício delas ali, e esse resquício, ele permanece no tempo, inclusive, um dos motivos de eu usar as imagens é que eu penso em todas, tudo de negativo que a própria imagem proporcionou em relação à população negra, para eu curar essas imagens só com as, usando as mesmas imagens numa chave diferente, então, uma coisa, eu sempre falo para o meu trabalho, ele tem uma coisa meio Hahnemann, imagem cura imagem, é meio fogo contra fogo, imagem cura imagem, né, então, elas têm uma permanência para mim no tempo, elas têm essa permanência, e essa permanência no tempo, elas estão lá atrás, mas elas continuam atuando na minha vida até hoje, e essa permanência que elas têm no tempo, elas requerem cuidado, faz com que eu tenha que ter, elas pedem esse olhar, elas pedem esse cuidado, então, tem, inclusive, um vídeo que é um dos meus últimos trabalhos, antes da pandemia, que é o Das Avós, que é uma performance, ele ainda está no ar, ele foi feito para o Vídeo Brasil, agora está em Campinas, abriu a exposição lá, mas ele ainda, se eu não me engano, ele ainda está no YouTube, que é uma performance que a Charlene Bicalho fez todo o roteiro, mas eu não sou performer, eu não performante, eu já meia uma artista, e ela pega essas imagens que são impressas em tecido transparente, coloca, vai colocando em cima do corpo e costurando, ela está com uma roupa branca, ela vai costurando, então, essa, a Charlene só existe porque essas mulheres existiram, mas essas mulheres só voltam a existir porque a Charlene existe, então, essa circularidade, e esse cuidado, ele está ali, o tempo todo, na produção do meu trabalho. Então, então, me faz pensar também na história, então, o que acontece? Se a história, se a temporalidade, se o tempo não é linear, mas a história, a temporalidade da história é linear, então, me parece essa, essa, essa força, essa força das imagens no seu trabalho, para mim, tem, tem um, tem, é um movimento político, de intervenção nesse tempo. Eu queria que você falasse mais um pouco, até porque está ligado a crítica à escravidão, à colonização, e mais, esse trabalho mais recente também, à violência. Sim, é total, é completamente político, as escolhas são políticas, o modo como a imagem é colocada, o respeito com o qual é tratado, ela é totalmente política, a política se dá pelas escolhas, nesse caso, do porquê e como, o porquê essa e como ela é colocada. Eu sou uma pessoa muito política, eu sou realmente, é da minha natureza, isso é um dado, essa questão das naturezas, a natureza, enquanto personalidade, ou enquanto, eu venho de uma família que se falava muito assim, é da natureza de fulano, é da natureza de Beltrano, Beltrano, né, ah, tudo é sempre da natureza dele, né, então, eu acho que eu incorporei um pouco essa ideia de natureza enquanto entidade psíquica, personalidade, então, essa questão política é da minha natureza, e eu não consigo pensar uma, para mim, uma colocação no mundo sem passar por esse, por esse político, sem me colocar nesse sentido. quando eu coloco isso, eu reafirmo, e reafirmo com orgulho, inclusive, eu venho daqui, eu estou aqui, eu me situo aqui, para mim, é extremamente importante que eu me situe, nesse sentido de que existe, embora eu não saiba quem são esses, essas ancestrais, né, mas existe esse, esse anterior, e esse anterior projeta o futuro, então, para mim, é extremamente necessário, é uma questão política, passa por aí, a política é necessária, a política é que, ela me move, eu sou uma artista 100%, mesmo quando estou numa fase um pouco mais subjetiva, mas eu sou muito política, eu sou a culpa. Então, o refazer, esse refazimento que você fala, né, sobre os escravos, as pessoas escravizadas chegaram, se refizeram, então, o refazer seria, então, uma prática, você diria que seria essa prática a política negra? A gente se refaz o tempo todo, né, Denise? Porque, senão, eu fico muito impressionada, muito impressionada em como essas pessoas chegaram, aqui ainda botaram o país de pé. Eu não sei se eu teria essa força, isso é muito impressionante, você ser jogado num tubeiro e trazido para um outro país, você não sabe o que vai fazer, você não sabe se chegar vivo, você não sabe nada, e ainda botar um país de pé? Isso é uma coisa que me espanta, uma coisa que me espanta. Agora, esse refazimento, ele foi necessário, ele é necessário no dia a dia, porque a gente se quebra o tempo todo e se refaz, e essa é a força, talvez, um dos pontos da população negra, né, é essa capacidade de refazimento, eu acho que a gente se faz todo dia, nós somos de uma geração que não tinha essa questão da informação ou essas discussões que tem agora, eu pelo menos, eu posso dizer sem dúvida nenhuma que eu fui criada também com muitas pessoas negras dentro do meio preconceituoso, porque você tinha aquela ideia de, ah, negro é isso, negro é aquilo, negro não pode fazer isso, negro não pode vestir laranja, ah, o homem negro passa... Quando você começa a ganhar consciência política, você tem que se quebrar inteira, e se refazer, e se refazer todo dia, é todo dia, não é um momento só, ele tem que ser constante, ele tem, essa é a nossa força, essa é a nossa força, é se conseguir se refazer, eu vi, minha avó falava, né, minha avó tinha umas coisas, você ainda tem que colocar um, um pregador de roupa para afinar esse nariz, eu vi isso, agora, como é que eu vou culpar a minha avó, minha avó, primeira geração, minha avó praticamente foi escravizada, minha bisavó com certeza era africana, minha avó falava que a mãe dela não falava português, eu fiz as contas, pelas, pelas contas, deve ter entrado depois que oficialmente o tráfico foi extinto, mas a gente sabe que continua por um período, pelas contas ela entra nesse período, minha avó falava que ela não falava português, né, então como é que eu vou culpar a minha avó nesse sentido, porque isso foi passado por ela, isso foi passado para minha mãe, mas ainda assim minha mãe se quebrou para se refazer e falar para as filhas, vocês vão estudar porque é assim que vocês vão conseguir sair, filha minha não vai ser faxineira, e eu tenho que me quebrar e me refazer todo dia, então é isso, principalmente os mais velhos, a gente tem que se quebrar e se refazer todo dia, é duro, mas é necessário, a gente faz, né, a gente tem que fazer. Obrigada, Rosana, a gente vai continuar, mas agora eu vou passar para as perguntas do público, então tem uma pergunta, a primeira pergunta é de Lucas Nascimento, aí eu estou lendo, Rosana, observando o seu trabalho e percebendo como ele refaz a história, como você vê instituições como o Grão que colocam sua sala de exposição com seu nome no futuro da arte brasileira? Rosana, a de Brunho Stock, não, você quer responder? Não, eu faço as duas e depois, tudo bem? Então, essa é de Lucas e a de Brunho Stock, Rosana, você trabalha com muitas técnicas misturadas na maior parte das vezes, na maior parte das vezes, de que modo você entende que essa mistura serve a sua obra e aos sentidos que você quer discutir? Tá, vou começar de trás para frente porque a pergunta está mais fresca na cabeça das pessoas, né? Na realidade, Bruno, eu misturo as técnicas, mas quem pede a técnica é o trabalho, sempre. Uma das coisas mais difíceis de aprender como artista visual e mais difícil de passar para os alunos também como artista visual é saber ouvir o trabalho, saber ouvir o trabalho, saber ouvir o trabalho é extremamente importante para que ele, inclusive, quando pronto, seja mais efetivo, né? A gente tem que olhar e tem que perceber quando eu preciso, inclusive, dois dias atrás eu falei isso num curso, numa tutoria, por exemplo, agora está muito essa coisa, vamos bordar, bordar, né? Está meio na moda, mas quando a linha precisa ser bordada e quando a linha, só a linha sobre papel funciona melhor? Isso é extremamente difícil, né? Então, o trabalho é o trabalho que pede a técnica de modo que ele ganhe. Quando é que eu preciso, por exemplo, fazer uma costura e quando eu vou ganhar se eu estiver no plano, no papel e quando eu tenho que sair do plano e para o tridimensional? Que é uma coisa que estou fazendo agora que eu quero aumentar o tamanho das peças, né? Então, essa mistura de técnicas, né? Ela serve a obra. Eu sou uma artista muito, eu só chego a ser chata em relação à técnica, eu sou muito cri-cri em relação à técnica, perfeccionista, porque a técnica me permite dizer de uma forma muito melhor, muito mais elaborada aquilo que eu quero discutir. Então, quando eu escolho uma técnica para um determinado trabalho, nunca é à toa. nunca é à toa. Eu estou sempre com o pezinho pensando qual técnica funciona melhor para discutir algumas questões. Então, isso é uma coisa que a gente tem que botar atenção. Luiz Borjoa falava, por exemplo, você não usa madeira porque você gosta de madeira, isso é uma bobagem, você usa madeira porque ela te permite dizer melhor alguma coisa que você quer. Ela te permite dizer melhor do que se você usasse bábal, por exemplo. Então, essa escolha ela tem que ser feita muito, sabe, realmente assim, de forma bem crítica mesmo, tem que se olhar muito com o material. E para o Lucas, né, que é observando seu trabalho, percebendo que ele faz a história, como você vê instituições como o Grão que coloca uma sala de exposição com seu nome. Eu acho uma responsabilidade, mas eu fico muito feliz, eu fico extremamente feliz porque eu não esperava ver esse momento. A questão é essa. eu não sei se a Denise compartilha comigo, nós que somos mais velhas, eu não esperava ver esse momento, por exemplo, de uma produção tão forte, de uma discussão tão bem embasada no Brasil, pelo menos no campo das artes visuais. Eu fiquei dez anos quase trabalhando, quase que sozinha, porque demorou-se muito para se furar a bolha na área de artes visuais. Eu lembro que um dos primeiros, ou o primeiro a furar a bolha depois de mim, que é dos contemporâneos, mais jovens, obviamente, teve o Emanuel Araújo, o Rubem Valentim, antes, já de uma outra geração mais nova, mais contemporânea. Então, o Sidney Amaral, que levou dez anos mais que eu para furar a bolha. Então, eu trabalhei muito sozinha, então, eu não esperava ver esse momento, então, ver, eu meio que não acredito. fico muito feliz, porque eu realmente não esperava ver esse momento, não. Então, crianças, há esperança. Isso, a positividade, mesmo nesse momento. Então, tem a terceira pergunta aqui de Oscar Malta, e a pergunta é a seguinte, artista, artista cometinógrafa pode ser um agente dispositivo desanesteseante? Eu não penso, pelo menos para mim, eu não penso nessa questão de artista cometinógrafo. Eu penso, no meu caso, assim, eu uso essas imagens e uso esses trabalhos porque estão aqui, atravessados na minha garganta, entendeu? É uma coisa, assim, vem dessa população que encarou isso, com todas essas questões do racismo, todo esse... Então, é diferente, entendeu? É diferente quando você vem da... Quando isso está no teu histórico. Então, eu não consigo, para mim, nem pensar essa questão de artista cometinógrafo, porque eu estou inserida dentro, estou tão inserida dentro dessa questão que eu não consigo pensar nessa categoria de artista cometinógrafo, e se pode ser um agente de dispositivo desanestesiante. Eu acho que toda arte, quando ela é realmente feita, talvez com o cara com a alma e realmente bem pensada, eu sou muito técnica, eu sou de uma chatice, quem foi meu aluno sabe, quem foi meu aluno sabe que ia mexer comigo, eu sou muito chata. E a ideia é que seja desanestesiante mesmo, que tire dessa anestesia que a gente está imerso, a função da arte. Essa arte não resolve nada no sentido de mudar o mundo, mas ela tira realmente a pessoa do somato de conforto. Ela dizia desanestesia, ela tira da... Eu vim para isso, eu tento pelo menos fazer isso, eu vim para isso que, assim, larguei uma vaga na biologia, fui virar artista, tem que ter algum resultado. Então, a ideia é essa, que realmente tire desse lugar de conforto. Perfeito. Então, tem uma próxima pergunta que eu acho que você já respondeu, mas eu não sei se você gostaria de falar mais sobre a relação do trabalho com a sua própria história. Eu acho que... Acabei de responder, não é? Acabei de responder, a gente está inserido até o pescoço, tem como. Então, tem a pergunta da Heldilene Real, Heldilene Real, Real, eu não sei se é português ou inglês, desculpa. O Pochermi pareceu um novo bordado, isso faz sentido para você? Acho que ele parece uma nova costura, eu acho. porque são costuras mesmo, é uma coisa que eu quase não faço bordado, às vezes as pessoas falam bordado, mas eu trabalho melhor em cima da categoria de sutura, e é essa coisa que acontece no Brasil de colocar coisas dispares à força, e usar aquela, entendeu? Que a sutura é aquela força, aquela costura dura que mantém ali, porque senão o tecido esgarça novamente. Então, nesse sentido, Heldilene, o pôster, eu não diria que é um novo bordado, não, eu diria que ele é uma nova sutura. Mas você pode, eu estou entrando aqui no meio das perguntas, mas então, sutura e bordado, você trabalha com os dois, né? Então, quando, e você estava falando que o material e também a técnica, o trabalho pede, então, o que pede o bordado, o que pede você sabe? Não está na hora de costurar, não. Eu acho, Denise, que eu quase não faço bordado, acho que eu faço muita sutura. Mais sutura. Esse conceito de sutura vem desenvolvendo já há um tempo, né, porque a sutura, o que ela é? Aquela costura, principalmente, novamente, é a questão da geração, né, agora tem umas linhas que são de sutura que o próprio organismo, ele acaba absorvendo e tal, mas as suturas de grandes ferimentos que são, embora muitas vezes a sutura, obviamente, seja necessária, mas ela é um processo extremamente violento, né? Você pega duas partes que estão separadas, põe a força junto, bota os grampos e vem com uma costura, né, muito, de uma linha muito rígida, de uma linha muito dura, porque senão, qual a tendência do corpo? O corpo vai fazer isso aqui, mas descosturar, vai se afastar novamente. A ideia de sutura, eu tenho pensado muito desde um trabalho chamado Tecido Social, que é como o Estado brasileiro coloca os dispares, os diferentes, sem considerar as diferenças juntos e vem com aquela costura violentíssima e que nesse caso não é necessária, não é assim que se resolve a questão. E o que acontece? Quando você vem com essa costura, é como se você costurasse limpar o ferimento, ele vai começar a esgarçar pelas pontas. Então, é o que está acontecendo com a sociedade brasileira. O tecido social é um trabalho, por exemplo, que eu fiz essa sutura e que eu não costurei nas laterais, nas pontas dentro. O trabalho, literalmente, está se desfazendo, começa a se desfazer pelas pontas, literalmente. E eu aperfeiçoei essa ideia de sutura quando eu faço o acertamento e a ideia do refazimento. Porque eu pensava, gente, como é que eu vou lidar com trauma? Porque eu estava pensando na escravidão, eu não queria escravidão em números, a gente sabe a quantidade de africanos e africanas que vieram, quase 5 milhões só no Brasil, só no Porto do Rio de Janeiro, quer dizer. E eu estava pensando em como é que é isso, como é que é você estar entre os seus num dia, ser sequestrado, jogado no andar, muitas vezes, quilômetros, ser jogado no fundo de um tumbeiro, ficar a primeira semana ali imóvel, só ouvindo o som do mar, mal conseguindo se mexer, porque era uma tática que eles usavam para evitar as insurreições, as pessoas ficavam ali, não subiam para ver a luz do sol, a única coisa era ficar ouvindo o som do mar, passar por tudo isso e aí chegar num outro país e botar esse pé de pé e se refazer. óbvio que isso deixa um trauma, óbvio que isso deixa um trauma. Quando eu estava pesquisando, eu pensava, como é que eu vou tratar com esse trauma? E aí que eu cheguei naquela solução de fazer praticamente a imagem em tamanho natural, cortar, recosturar, e aí a sutura é uma sutura para manter as partes juntas, mas quando a gente olha no acertamento, a gente vê que as partes não casam, é o trauma. essa conta não fecha, essa conta não vai fechar. Então, aí é a sutura, é a sutura, entendeu? No parede da memória é costura, não é bordado, acho que é uma costura que une, que junta as partes. Então, na realidade, eu bordo muito pouco, porque eu procuro, mesmo nos bastidores, eles são o antítese do bordado, o bom bordado é aquele bordado, eu lembro dos cadernos de bordado da minha mãe que tinha uns exemplares e o bom bordado é aquele que você vê o verso, ele está bonitinho, ele não tem muito nó, nos bastidores é uma linha preta, pesada, que vai e repuxa todo o rosto, então não é exatamente, é quase a antítese do que seria um bom bordado, e aí eu vou jogar com essa ironia, então por isso que eu falo que eu mais costuro e suturo do que bordo, embora eu saiba, eu aprendi a bordar a criança, mas o que me interessa aí é essa linha que às vezes é pesada, é densa, eu modifico o rosto, enfim. Então, aí tem uma pergunta aqui que eu acho que você também já está respondendo, mas talvez ela te leve para você falar mais, porque eu estou muito curiosa sobre a sutura, que eu acho que, bom, para de falar, Denise. Mas eu vou deixar as outras pessoas conversar com você um pouquinho. Então, qual a natureza desses resquícios que permanecem nas imagens através do tempo? São sintomas? Como aprender a enxergá-los? Porque acho que você está falando do trauma, tudo isso, mas aí, no final, a última perguntinha, como aprender a enxergá-los, né? Pois, essa questão do trauma, eu acho que a gente não enxerga, a gente sente. A gente sente, eu acho que a gente sabe muito pouco ainda sobre a transmissão das ancestralidades. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, no ano passado, com a quarta geração, se eu não me engano, acho que já estava na quarta geração, de descendentes de soldados que participaram da guerra civil americana. E eles perceberam que já nessa, ainda nessa quarta geração, né? Obviamente, porque não foram homens, e também, inclusive, pelo medidor genético, não parece que era mais fácil fazer dessa maneira, e você via que esses, que já seriam tataranetos, né? ainda tinham um nível muito maior de depressão em relação ao resto da população. A hipótese que foi levantada é que o trauma da guerra é tão grande, ele foi tão grande, que de uma determinada maneira, ele pode ter modificado alguns genes que foram passados de geração em geração, e ainda hoje, na quarta geração, esses genes estão atuando, fazendo com que os homens que são descendentes desses soldados apresentem um nível de depressão muito maior do que o resto da população. Ora, se a guerra causa isso, imagina a escravidão. Eu acho que a gente sente, eu acho que além de ter toda essa questão de racismo estrutural, a gente não pode estar sujeito, ou espiritualmente, talvez, para quem acredita, a esse peso também da escravidão, até mesmo fisicamente. Então, esses resquícios que permanecem nas imagens, eu acho que não é tanto na imagem, mas é como está dentro da gente, talvez. E aí, o meu trabalho é esse reconhecer o mais sinto do que eu posso enxergar, eu posso, talvez, usar a ciência para tentar entender isso, mas é como se a imagem para mim fosse um disparador, entendeu? É como se ela fosse ela, talvez, que vai dar esse clique, me parece, né? Então, assim, você pode olhar talvez de um modo de vista mais esotérico para a imagem e pensar que elas realmente carregam, que é como muitos povos acreditam, como muitas pessoas acreditam que as imagens realmente carregam um resquício e um falecido e por isso muitas etnias não se deixam fotografar, muitos grupos ainda hoje não se deixam fotografar ou talvez essas imagens só desse start e desperta alguma coisa que esteja dentro já da gente, eu não sei, isso é extremamente complexo, a gente só pode levantar algumas ideias aqui, algumas hipóteses, mas eu vou te falar uma coisa, eu sinto, eu converso com as imagens, né? Talvez seja da minha natureza como artista e as perguntas que me levam a, sei lá, ser artista, A minha artista à toa, né? Na à toa que eu não estou na biologia e se eu fosse na biologia eu teria que ser realmente muito mais, né? Eu teria realmente que seguir os protocolos, né? Eu não teria como lidar com essa subjetividade na à toa que eu deixo a biologia e fico no campo das artes. Então, então tem isso, então tem, e nesses resquícios, né? Naquilo que está na imagem ou que a imagem de repente traz para fora tem a dominação, tem a violência da estrutura, mas também tem o refazimento do escravizado, né? Então tem... Exatamente. Você traz os dois para fora, né? Então não é só trauma, né? Não, não, de maneira alguma. Como eu falei, eu não entendo como essas pessoas conseguiram se refazer. Isso para mim é uma das coisas mais absurdas, mais malucas, né? E não é só isso. Refizeram, botaram o país de pé, botaram toda uma cultura de pé e cantando ainda. E ainda consegue cantar. Que força é essa? Que força é essa? Eu fico abismada, a palavra é essa, eu fico pensando, meu Deus do céu, que força é essa? Que essas pessoas... E tem a... E até hoje, né? A gente ainda vai, eu no carnaval, agora que eu já estou... Fazendo uma época atrás, eu ia mesmo, carnaval, dane-se, entendeu? Falou mesmo, ia para mim, ia nas escolas de samba e acabou. Eu preciso da... Eu preciso, outro dia eu estava até conversando com uma pessoa na internet, eu preciso desse movimento também da dança, do canto, para mim manter de pé, mesmo na dureza, porque aí o canto, a dança, eu fico inteira, e aí eu vou para a briga. Então, assim, eu preciso, eu preciso. Então, assim, me espanta esse refazimento. Mais que o trauma, me espanta o refazimento. é, a mim também, eu tenho pensado muito ultimamente, eu me faço essa pergunta sempre, como é que a gente está aqui, principalmente no Brasil, onde a política de... o extermínio? O extermínio. O extermínio era explicitamente em todos os momentos, uma de... Era sempre, sempre foi de extermínio, de obliteração. E, no entanto, e, no entanto, é que estamos. Então, para mim, tem um segredo, que não é um segredo aberto, não é? Quer dizer, está as nossas mães, avós, tias, está nos terreiros, está em tudo, não é? Tem... E a gente não sabe o que é exatamente, mas está lá. Está lá. Está na vida, a gente cresce com essa mágica. Exatamente. Não, é incrível. E aí, me fez pensar sobre um trabalho que eu vi, que eu vi em um dos vídeos, que eu não pude ver, sobre o trabalho de metamorfose, da mulher, da rainha, do inseto. Eu queria tanto te ouvir falar sobre... Porque é diferente, não está no tempo, está no corpo. e fala... Desculpa, não, pode terminar, Denise. Não, não fala, porque tem as fotos, tem as imagens, os cartões postais, onde tem aquele corpo, corpos negros, lá meio, né, que é apreendidos. E aí, o trabalho da rainha, do inseto, não, o corpo não está apreendido. Eu queria que você falasse um pouco sobre... O que eu trabalho, na realidade, é... Eu sou compulsiva. É isso. Então, assim, é como se eu dividisse, como não, eu divido, eu divido algumas coisas e vou trabalhando, às vezes, eu trabalho essa questão da escravidão, dos resquichos, do racismo científico, mas do outro lado, ao mesmo tempo, eu estou, por exemplo, nesse momento, fazendo uma série de desenhos que são as mulheres plantas, que são as búfalas, as jatobás e as faras das plantas. Então, ao mesmo tempo que tem um movimento político, social, tem um movimento interno também, que talvez ajude, inclusive, esse refazimento. E eu acho que todos esses trabalhos que eu venho, como é o caso da rainha, como é o caso das operárias, como é o caso dos casulos, eu acho que é da conta também desse movimento interno, que é ele que vai, talvez, gerando força para essa postura externa. Então, tem esse subjetivo também que está dentro da gente, principalmente por causa da mulher, isso é muito marcante, é a primeira menstruação, para aquelas que puderam optar, ou não optar, o filho, o primeiro filho, e depois ela cessar da menstruação. Muito mais do que no corpo masculino, esses momentos, esses ciclos de vida, eles estão muito presentes, então, outro dia me fizeram uma pergunta parecida e falaram, olha, mas tem os casulos, por que você faz esses casulos? Eu era muito nova, porque eu era muito nova, eu estava exatamente naquele ponto, encasulada, tentando me entender quem eu sou, com a minha relação com o mundo, com a relação dos meus ancestrais, então eu estava meio encasulada mesmo, e tentando sair dali. Agora, por exemplo, eu continuo nesse movimento interno, mas eu estou nos desenhos que surgiram, inclusive, agora surgiu um desenho que se chama Jatobá, que são as grandes árvores, e eu falei para o pessoal, olha, eu já estou com 53, eu já estou entrando naquele papel da conselheira, daquela que orienta, eu mesma estou me transformando num Jatobá, eu já não estou mais naquele momento daquela mulher planta, que gera, que faz vida, que sabe, que põe criança no mundo, eu estou num outro momento agora, eu mesma me transformando nessa árvore ancestral, e aí eu fico olhando muitas grandes Jatobá, as mães de santo, que são extremamente importantes para a cultura brasileira, principalmente para a cultura negra, e esse transformar que essas mulheres tiveram com elas mesmas, que se transformam nessas, quase como se transformassem nessas grandes árvores. Então, eu acho que as esculturas, por exemplo, os casulos, as tecelãs, é o momento que eu estava vivendo ali, gerando, gerando, me encasulando, agora é um outro. Então, eu vou me dar conta novamente, esses ciclos da vida, que eu tenho que trabalhar e trabalho ao mesmo tempo, eles me fortalecem. fantástico. Tem uma pergunta da Camila, Camila Rocha Campos, imagem cura imagem, entre aspas. Rosana, com as imagens de corpos, natureza, cores, vejo mais curas sendo acionadas. Como você reconhece essa história sendo construída a partir do seu trabalho? Difícil, não é, Camila? Como pensar? Eu acho que assim, acho que esse movimento de cura, na realidade, isso vem da, eu acho que talvez os artistas sejam um pouco mais sensíveis para isso, e vai vindo mesmo como um start, mas a gente está também muito antenado, eu acho que essa geração que está vindo agora, principalmente os meninos que estão na casa dos 15 anos, mais ou menos, eles têm uma outra postura, muitos deles, diante do mundo, e já perceberam que a vaca foi para o brejo, a gente tem que curar o mundo, senão ninguém mais, não vai sobrar para ninguém. E é engraçado que eu acho que talvez eu esteja muito, quando eu falo, eu estou virando uma jatobá, por exemplo, eu estou ficando com o tronco grosso, eu acho que eu estou me ligando mais na natureza, é muito engraçado, de uns três anos para cá, eu tenho sentido muito essa necessidade de trazer essa questão dos povos, principalmente do povo negro, mas também cada vez mais me embrenhando nessa ideia de natureza e nessa ideia de cura também, e isso vai refletir no trabalho, eu acho que talvez quando a gente está aberta, isso acontece, você acaba meio que sendo, pegando essas influências também, porque o trabalho é que está me guiando para isso, é o trabalho que está me levando para isso, e eu acho que é recíproco, a gente tem o trabalho pede, ele é uma cura para mim, mas ao mesmo tempo ele é uma cura para o ambiente, enfim, são trocas que vão acontecendo naturalmente, a gente saber se conectar, mas quando conecta depois não para mais. que bom que o trabalho move a gente, a gente move o trabalho, porque principalmente o seu trabalho com essas imagens, com a história que essas imagens carregam, muito importante. Bom, tem uma pergunta que eu acho que é curiosidade, mas eu vou te perguntar, a Laura Dias está perguntando quais artistas são referências para você? Eu tenho muitas artistas que eu admiro muito, agora eu acho que referência é diferente porque eu já passei da idade de formação, então é diferente, então tem muitas artistas que eu gosto bastante, mas não chegam a ser referência, porque como falei, na idade de formação, a referência ela acontece mais enquanto você está em formação, aí depois aí já vira um outro tipo de diálogo, e eu nem gosto de citar muitas, de citar essas artistas porque eu sempre acabo esquecendo e depois eu falo caramba, não falei de fulana, esse fulano vem bravo e fica bravo comigo, então eu nem gosto de citar nomes, agora como referência, como no momento de formação, vocês não se esqueçam que eu sou pré-internet, eu sou pré-internet, na minha formação eu não tive muitas referências porque eu não entrava no Brasil, a questão da arte, de arte de mulheres, arte negra, arte indígena, não entrava no Brasil, começou a entrar, não faz tanto tempo assim, e infelizmente eu acabei não tendo muitas referências nesse sentido porque esse material não entrava no Brasil, não entrou, eu tive a sorte de começar a viajar muito cedo, e aí eu fui tomando contato com esse outro universo, porque isso não entrava no Brasil. Incrível, né? Quando mudou? Onde você mudou? A realidade começa a mudar em torno de meados de 2000, 2005, hoje até 2020, 2010, já começa a abrir mais, mas eu lembro que, por exemplo, faculdade, por exemplo, não tinha, não tinha, essas discussões não entravam, a questão, quer ver um exemplo? Bom, eu sempre dou esse exemplo, as pessoas me perguntavam antes, por exemplo, você é um artista feminista? Eu falo, não, sou uma artista feminina, não sou uma artista feminista, até ficava, principalmente, crítico de fora, ficava meio assim, as críticas de fora. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que, obviamente, eu não tinha como me colocar como uma feminista, porque que era feminismo no Brasil? Era uma mulher branca, classe média, que brigava para trabalhar fora. o feminismo negro começa a ganhar, eu fui ter contato já com a questão do feminismo negro já bem mais velha, porque esse material não entrava aqui no Brasil. Com a internet, começam a vir essas questões. Eu me lembro que eu abri uma pastinha para estudar Lélia Gonzalez, e a primeira, eu falei, agora, quem é que eu vou estudar Lélia Gonzalez? Abri uma pasta, apareceu só um xerox, tão um pdf, que era do xerox, que já adivinhou o xerox, do xerox, que não dava nem para ler. Horrível, minha pasta ficou vazia há muito tempo. Agora você bate lá, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Cardena, aparece um mundo de coisas, então a minha geração não teve contato com esse material. E o mesmo em relação à arte negra, acho que a arte negra começa a aparecer aqui no Brasil meados de 2005, 2010, demorou, não demorou muito para começar para essa discussão, os primeiros 10 anos praticamente não tinha com quem dialogar. Incrível, então teve um lapso nesse momento, mas está na hora, está chegando a hora, muito obrigada, querida, pelo seu trabalho, pela conversa, foi um prazer. Muito bom foi conversa mesmo, ótimo, né? Bom, Tiago. Tiago, tá indo já. Rosana, sim, o papo está muito, muito, muito interessante, mas felizmente a gente vai ter que acabar, eu acho que a gente aprendeu muito com essa conversa, eu queria agradecer enormemente a disposição de vocês e a dedicação e também, Rosana, a sua generosidade e franqueza, que é visível no seu trabalho, mas ainda mais visível também na maneira como você se posiciona, eu espero que, eu gostei muito quando você disse que as imagens, né, que trabalha com imagens que curam imagens, espero que você continue nos ensinando a usar as imagens para realizar essas curas e para que elas curem as próprias imagens e curem a nós mesmos também e queria muito lembrar a todos que o festival segue amanhã com mais duas mesas, a gente tem amanhã uma conversa sobre feminismo e comunidades utópicas femininas nos Estados Unidos a partir do trabalho da artista Carmen Winand e isso às três da tarde e às cinco da tarde uma conversa que eu conduzo com o artista chileno-americano Alfredo Jarre também sobre política e imagem e depois no domingo duas mesas também às três da tarde com a artista Tereza Margolis e a curadora Gabriela Rangel e às cinco da tarde com o artista Denilson Baniwa e o pensador Ailton Krenak queria lembrar vocês também que a revista então é lançada hoje essa mesa foi uma comemoração agradecer novamente a Rosana também porque por ter achado tempo na agenda tão corrida dela para fazer o trabalho para a revista assim é um privilégio ter um trabalho inédito desenvolvido para a publicação né e eu achei muito interessante também como ela juntou a ideia do pôster que a gente planejou com a ideia das estruturas e do próprio trabalho que ela já vem realizando e aguardar vocês do amanhã e dizer que para quem tiver interesse a revista está por aí é isso obrigado a todos obrigado ao público que ficou até agora assistindo e até amanhã obrigado a todos